Hoje vamos começar um vídeo diferente. Nós estamos em um lugar diferente e vamos contar um pouco da história da Dream Route. Pensa um pouquinho, nós não temos nenhuma grande fábrica de supercarros ou de hipercarros aqui no Brasil. E a cena automotiva desses carros em terras do Pirinquins só são possíveis porque a gente tem uma grande parceria entre os proprietários e os importadores que trazem esses carros aqui para o Brasil. E a Dream Route é um desses importadores que trazem essas máquinas e esses sonhos aqui. E hoje ela está organizando, entre os proprietários e os carros, essa maratona de quatro dias de experiências, onde nós teremos culinária, troca de conversas e experiências com celebridades, inclusive. Os proprietários e os carros. Então é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo. Vamos mostrar um pouquinho dessa parte mais exclusiva do evento. Vamos compartilhar com vocês as delícias que a gente vai ver durante esses quatro dias, inclusive aquelas. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações. Não esquece da curtida para a gente continuar a compartilhar essas experiências únicas com você. Aí. E vem com a gente. Bom, o evento começa aqui em São Paulo, no Palácio Tangará. Palácio Tangará, na verdade, foi inicialmente a mansão do Baby Pinhatari. Um cara muito influente na década ali de 60, mais ou menos. E essa era a casa dele. Passados-se alguns percalços, o palácio virou o Palácio Tangará. E hoje a gente tem uma estrutura de hospedagem, hotelaria e gastronomia de primeiríssima qualidade, nível internacional mesmo. Tem até restaurante Estrela Michelin aqui. Um hotel muito famoso, inclusive na cena internacional. E aqui é onde, hoje, quinta-feira, onde todos os carros vão se reunir. E eles estão sendo alinhados agora. Estão chegando a todo momento. E o que eu vou fazer agora é, basicamente, dar uma passada rápida nos carros que tem aqui, para mostrar alguns highlights. Tem alguns deliciosos, tem alguns raríssimos. E vamos aproveitar, porque talvez o tempo não vai permitir, e também as pessoas, porque daqui a pouco isso aqui vai encher um pouquinho. Então vamos começar fazendo o line-up que está ali, que tem muitas coisas legais. Vamos começar pelo Aston Martin. Aqui a gente tem um DBS com um V12 biturbo, AM3 alguma coisa. E isso aqui no Brasil já é extremamente raro. Esse daqui é um carro que está na minha lista, mas... Vamos continuar, vai? Eu tenho aqui do lado, não uma, mas duas AMG GT-R Black Series. Bom, os highlights aqui, fora a estúpida parte exterior desse carro, que é extremamente agressiva e voltado para a pista, o que a gente tem aqui embaixo é aquele M177 da C63 aqui da Vanguard, mais uma versão de pista com cárter seco. E o highlight é o virabrequim plano. Primeira vez que eu lembro, pelo menos de cabeça, que a AMG fez algo parecido aqui. E a gente não tem mais duas. Isso modifica o ronco, né? Lembrando que é um V8 biturbo. As turbinas dão aquela abafada. Basicamente, um virabrequim de 458 no motor AMG. Duas turbinas, estressamento traseiro, muito carbono. Olha isso. Olha as entradas. E são duas, uma preta e uma branca. Nada mal? Dá uma olhada o que tem aqui do lado, então. Esse é um carro que eu quero gravar há muito tempo aqui para o canal. A gente já tem, dos V12, da família V12, central Lamborghini, a gente tem a Diablo. Nós temos, nós não temos o Bruxelaga. A gente tem aventadores, algumas. Mas eu queria gravar uma com o Tachi. E essa daqui ainda é uma 25 anos, uma edição especial de aniversário deles, num vermelho, que é uma porrada, naquela outra fábrica da Itália, né? Que era a concorrente. A gente vai falar mais disso nesse vídeo ainda. Mas pensa num carro que está no sonho de muita gente. Eu sei que acompanho o canal. E numa configuração também. Só para você ter uma ideia. Arthurzinho, pega aqui do lado. Aqui a gente tem uma Diablo. E vocês já viram isso aqui no canal. A gente já mostrou uma Diablo com o escapamento da Secret Weapon nessa cor, mas nessa roupagem. Mas olha como a Kuntachi, ela... Ela se ressalta mais ainda. Pneu 345 aqui na traseira. 345, 35, 15. E do lado, na Diablo, na evolução da Kuntachi, 335, 17. Muito mais legal. Eu vou gravar ainda para vocês uma Kuntachi aqui para o canal. Merece. Os meus preferidos. Mas não termina por aqui. Bom. V12 biturbo inglês. 2 V8 planos alemão. 2 V12 aspirados italiano. E aí a gente quebra um pouquinho o ritmo e entra numa Maserati MC20 que eu já falei no vídeo do Avantgarde Experience. Esse carro estava lá. E lembrando, esse carro está à venda hoje. E quem importou foi a Dream Road. Então aqui está presente. Um carro que quebra um pouco o ritmo no sentido do que a gente já viu ali. Talvez em deslocamento. Mas não perde nada em desempenho, não. A gente está falando aqui de 600 cavalos. A gente está falando de um monocoque em fibra de carbono. A gente está falando de uma pintura uma das que mais se destacam aqui na série toda. E se tudo der certo, a gente ainda vai gravar esse carro para o canal. Mas, dá uma olhada nesse lado. Duas aventadores de versões especiais. De um lado, eu tenho uma SVJ Roadster num azul. Pensa numa das aventadores mais bem construídas e recheadas. Isso aqui é um X tudo basicamente. Demorou, se não me engano, uns 3 anos para esse carro sair da fábrica desde quando eles começaram. A Dream Road começou a fazer a configuração. E meu Deus do céu. E é basicamente a mesma coisa que a gente mostrou lá no vídeo da SVJ. Preta fosca. Essa agora é uma azul fosca. Com o escape da Secret. Mas essa ainda não tem o Secret Apple. com mais o teto. Ele é bipartido e removível. Então é um modelo Roadster. Poderia já estar muito bem calçado aqui. Mas, ao meu lado esquerdo, nós temos uma aventadora ainda mais insana. Na verdade, a última das aventadoras. A aventadora Ultimae. 770 cavalos desse lado. 780 cavalos desse lado. Algumas configurações estéticas que mudam o modelo. A base vem daqui. E não tem aso o carro. E ainda a gente tem aquele capô com um deck translúcido. Essa, basicamente, deve ser a última Lamborghini V12 aspirada de motor central traseiro. Extremamente agressiva e ridícula nos seus desempenhos. Realmente pura. O próximo vai ser híbrido. Tá bom? Ou a gente continua? A gente continua. Tem mais coisa desse lado. Mais um Aston Martin. Esse um pouco abaixo do DBS. que eu mostrei lá no início. Quatro cilindros a menos. Aqui já aquele motor Mercedes da MG GT. Mas sem o vira-braking plano da Black Series. E essa é a versão Safety Car. A versão da Fórmula 1. Esse modelo com a gaiola, pelo que eu entendi, é o mesmo que foi o Safety Car. Nas provas passadas. Proporções perfeitas. Briga direto lá com a MG GT. R. Tem mais dois carros aqui do lado. E são os dois carros mais absurdos que chegaram até o momento aqui na Dream Road. Vamos começar com ela. A Miura. Onde muita coisa começou. E essa daqui é uma Miura S. Vamos falar um pouquinho dela? Então a gente tem muita coisa começando nesse modelo da Lamborghini. Nós temos conceitos de hipercarros, muito desempenho, configurações de motores centrais traseiros, um V12. Aqui, na verdade, deslocado, né? 90 graus, ele não é longitudinal, mas sim transversal. Nós temos elementos de design... Será que está aberto? Está aberto. Seriamente ousados para a época, que traz o pedigree do bovino da Lamborghini para a marca. Nós temos esses faróis com os cílios, trazendo essa questão que eu sou muito criticado aqui nesse canal, que todo mundo fala que é a Lamborghini. Sim, veja como ela é bela. É feminino. Nós temos cílios. Eu preciso gravar um vídeo desse carro para o canal. Só desse carro. Aqueles vídeos de 50 minutos. pera, Arthurzinho, vem dar uma olhada. Vem cá, vem cá. Tem uma trava aqui, ó. Eu puxo. E aí... Vem ver mais perto. Então, esse motor é o L410. L410,6. Não lembro exatamente, mas é basicamente o início da porrada que o Lamborghini deu na concorrente. Em termos de concepção e execução de projeto aqui, o que chama a atenção, por exemplo, a potência. A gente está falando aqui por mais de 350 cavalos, declarados pelo menos. A gente deve estar falando ali por volta de uns 370, 380 cavalos declarados. Na época, a gente está em 1960 e meios para lá, para 70 aqui. Mas... Eu já estou uns 5 minutos olhando para esse motor aqui. Os carburadores, olha os filtros. Imagina, imagina você equalizar cada um dos carburadores. Aqui a gente tem a linha de combustível com o regulador. Eles passam... Os componentes do motor passam por dentro dos componentes da carroceria. Seria muito legal se a gente tivesse a chance de gravar esse carro para o canal, certo? Vamos para esse lado agora. Tem um outro V12 aqui. É mais absurdo do que esse daqui, do que esse carro representa. Primeiro a gente precisa fechar. Do lado tem um EB110. Então, isso daqui é o resultado de quando você adquire uma das companhias automotivas mais tradicionais da Europa, que era conhecida por ter projetos onde os limites de projeto investimento da física não eram mais considerados. e saiu isso daqui em 1900, ali na década de 90, quando um italiano comprou a Bugatti e tentou reaviver a marca. Uma época muito curiosa e um carro extremamente raro. A gente está falando aqui por volta de 130 fabricados. O Schumacher já teve uma versão desse carro aqui. Essa é a única versão que tem no Brasil. Já passou por algumas modificações, alterações ali na parte externa, cor, kits, mas um outro carro que seria delicioso para a gente gravar aqui para o canal. Isso é uma coisa que a Bugatti era muito conhecida, além da falta de limites do que era possível ser construída, também a gente estava falando da parte do powertrain. O powertrain desse carro é muito peculiar. A gente está falando de um V12 com cinco válvulas por cilindro, doze borboletas individuais, quatro turbos, dois intercoolers, gira oito e alguma coisa. Espera aí. É. Espera aí. Como é que eu abro isso aqui? Eu não leio. Espera aí. Oito mil e quatrocentos, oito mil e alguma coisa por faixa desta faixa aí. E isso aqui é ridículo. Essa é a primeira vez que eu vejo esse motor tão de perto assim. Tem tanta coisa que chama atenção aqui. Vamos começar? Bom, a gente começa com as duas linhas de combustível aqui, as duas flautas. A gente tem aqueles injetores grossos, parrudos de época, com corde ferro ainda. Deve ser injetores da Lucas e deve ter uma vazão absurda. Um por cilindro, obviamente. Aqui a gente tem o mecanismo das borboletas. Todo um mecanismo por cabo. Onde vem? Aí, olha os coletores como são pequenininhos. A gente tem um... Aqui provavelmente está a parte mais de entrada. Eu devo ter uma recirculação ali. Aqui são as duas turbinas. Certo? E... Olha, fibra de carbono. Lá do outro lado eu tenho mais duas turbinas. Intercoolers. Com certeza. E... Não, filtros de ar. Filtros de ar. Certo? Captação. Entra, pressuriza. aqui a parte pressurizada. Intercoolers. Estão aqui na minha frente. Então, aqui a gente tem o charge pipe, o intercooler e a entrada aqui para os coletores que a gente já mostrou. Bobinas gigantescas com o símbolo da Bugatti e parece ser uma por cilindro. Uma, duas... uma por cilindro. Um V12 pequeno, 3.5 litros. Olha as cores dos componentes. Parece alumínio anodizado, mas... tem alguns tons aqui que lembra titânio também. Tudo azul, os mangotes. Dois amortecedores aqui na parte traseira. Que coisa absurda! aeroativo ou só regulável? Parece ser manualmente regulável. Bom, um outro carro que merecia um vídeo só dele, aqueles de 40 minutos que a gente passa horas aqui debulhando esse carro. Vamos continuar com o evento, vai! Bom, o comboio acabou de chegar no primeiro local de parada, que é o posto aqui em Aparecida. O posto que é onde a gente acha pódio. Apesar de que todos os carros não precisam usar pódio, alguns são obrigatórios. Está causando alguma impressão, o pessoal também aqui que está ao redor está tirando várias fotos e agora o pessoal está saindo das bombas e aliando aqui. Quem estava com os conversíveis teve que fechar porque a gente está com trechos de chuva onde a gente vê todo aquele caudal de água caindo mas está dando tudo certo. Nenhuma emergência inclusive, lembrando que a Vanguard está aqui para fazer um apoio de pista e agora até o momento tudo livre e vai ser assim até o final. Próxima parada vai ser agora no meio da serra, a gente vai agora entrar e começar a descer a serra em rumo ao litoral pela estrada de Cunha e lá a gente vai parar para almoçar. Se bem que que horas são? Já são 1h40 ainda tem um chão vamos almoçar tarde hoje mas não tem problema estamos passeando né? Bora continuar. bom, nós saímos de São Paulo e o destino final é Angra dos Reis isso significa que a gente deve descer do Planalto e chegar ao litoral há várias rotas para a gente fazer esse caminho e a Dream Route escolheu especificamente uma das rotas mais belas que a gente tem disponíveis aqui no Vale do Paranabeba que é a Rota de Cunha Cunha na verdade fica nessa região conhecida como Mares dos Morros né? devido a quantidade infinita de morros e declives e aclives e protuberâncias bem na fase de transição então a gente está muito próximo do litoral mas ainda assim em cima da serra e aqui a gente tem um clima típico de serra então perceba como que o excesso de umidade basicamente acaba condensando e formando essas nuvens que encostam em cima dos morros e deixa tudo úmido também junto do Mares dos Morros nós temos o caminho essa estrada na verdade era o caminho antigo que os portugueses utilizavam para fazer o transporte do ouro de Minas Gerais para embarcar nas caravelas lá no litoral e aqui Cunha era um dos pontos de controle de alcunha e de enfim fiscalização certo? esse era o pedágio do pessoal naquela época e esse caminho que a gente está fazendo é basicamente a rota que eles também fizeram lá há 500 anos até 400 anos atrás enfim isso significa que a gente tem uma rota sinuosa com curvas mais longas e de velocidade mais alta e depois também trechos onde a gente tem uma sequência de curvas em 50 metros 5, 6 curvas em um espaço muito compacto e as curvas extremamente sinuosas então um cenário ideal para a gente testar a parte de dinâmica de condução dos supercarros que estão andando aqui muito legal bom após a gente experimentar também a culinária local que é famosa pela utilização de pinhão pinhão as araucárias que são árvores típicas dessa região serrana de transição experimentamos de tudo aqui farofa quibe de pinhão pinhão para todo lado basta a gente continuar e seguir o caminho porque agora vai descer bastante bem íngreme e a gente vai chegar agora no litoral na parte onde os portugueses também chegaram aqui no Brasil eles ficaram muito satisfeitos com o que eles viram e eu tenho certeza que a gente também vai novamente então vamos continuar a estrada e bora lá porque todo mundo já foi eu estou gravando isso daqui sem necessidade eu preciso alcançar eles bora e aí a estrada E agora a gente chega no destino final em Angras dos Reis, no Rio de Janeiro, aqui no Hotel Fasano, no Complexo do Frade e depois de alguns jantares e uma espécie de comemoração no final do dia, o pessoal acorda hoje no domingo para conhecer o que a gente não consegue conhecer de Angras de carro, que são as imensidões de ilhas, ilhotas e paisagens deslumbrantes que a gente tem aqui no litoral de Angras, que é muito famoso por isso. Então a gente vai ter que deixar agora de queimar gasolina, vamos queimar um pouco de diesel agora, temos alguns barcos que a gente vai utilizar para navegar aqui pelas sinuosas ilhas e aproveitar um pouco da paisagem. Então, vamos continuar. Bom, vamos lá, vamos recapitular o que foi todo esse vídeo meio maluco, né? Que começou muito bem, a gente começou com Aston Martin V12 Biturbo, depois a gente passou por um monte de V12s, terminamos nos dois mais insanos dos que eu já vi na minha vida, que era a Miura, talvez um dos primeiros, e depois aquele Bugatti maravilhoso. E aí o plano era nós termos explorado uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, desde quando eu criei o canal aqui da Vanguard, que era fazer essa coisa de viagem, né? E essa, na verdade, seria a primeira oportunidade que a gente teria para gravar esse vídeo, desse novo formato. Então, o que eu quero saber é... Deixa aqui embaixo se você tem interesses mais da gente fazer um conteúdo mais bem produzido, mais bem planejado, dessa parte de viagens, talvez explorar outros lugares com carros diferentes e mostrar um pouco dessa parte da viagem em si, né? Localidades, estradas, cenários e carros, tudo no mesmo vídeo. Se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, me deixa saber aí embaixo do vídeo. Não esquece de acompanhar também o pessoal lá da Dream Route, tá com uma ideia de importar uma daquelas super máquinas. Eu vou deixar aqui embaixo os dados de contato para você entrar em contato com eles. Não esquece de se inscrever no canal, porque a gente aproveitou esse vídeo para fazer dois outros vídeos que vão sair agora, provavelmente em sequência a esse, da Miura e da Bugatti. Não esquece de se inscrever no canal, clicando aqui, agora. E para você não perder os outros dois vídeos que vão saindo agora aqui no canal. E dá uma olhada também nesse vídeo da 458. Vou deixar o link aqui na descrição, se você ainda não viu esse vídeo. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.